Aula de Matemática Vamos iniciar nossa aula de Matemática abrindo o nosso livro na página 30. Unidade 2. Números. Estamos iniciando esta unidade com uma história em quadrinhos. Observe que tem uma menina que aparece no primeiro quadrinho, na primeira cena, e ela vai aparecendo em todas as outras cenas. Tem uma questão aqui, para começar. Descreva a história em quadrinhos, contando a um colega o que a menina da primeira cena faz nas demais. Observem também que existem balões de fala. Olha só, neste quadrinho aqui, a professora está falando. A cor amarela aqui, indica que podemos descartar resíduos de metal. Já a cor verde, e a menina, resíduos de vidro. Muito bem, ela está certa. No próximo quadrinho, ela está lanchando. E a coleguinha, que está com a faixazinha, pergunta para ela. Nossa quarta aula será de música? Olha a interrogação, é uma pergunta. E ela responde, sim. No próximo quadrinho, na página 31, ela já está na sala de música. E o professor, e ela fala para o professor. Olha o balão de fala. O meu balão de fala aqui, esse pedacinho não ficou muito claro. Mas aí, no livrinho de vocês, está bem claro. Vamos ler. Quero aprender a tocar estes seis instrumentos. Eita, ela quer aprender tudo. Que bom, né? Aqui, ó. Vamos ver. Até. Então, acompanhe a leitura. Façam a leitura da historinha. A leitura das imagens. E aí, conta para a mamãe. Está certo? Descreve a historinha. Ok? Nessa historinha, também aparece algumas crianças, né? Que eu lembro do nome, lá do parquezinho, da outra unidade que nós estudamos. Olha aqui. Olha o Daniel. E quem é que está do lado do Daniel? É o Bizi. E aqui, ó. Está a Amélia. A menina que aparece em todos os quadrinhos, eu ainda não sei o nome. Mas sei que ela é amiga da Amélia. Aqui, ó, onde tem este parágrafo aqui, e tem essas linhas, vamos ler. Para refletir. Procure e registre. Registrar é escrever. Procure e registre os números espalhados pela história. Que legal! Olha, vamos fazer juntos. Prestem bem atenção em cada cena, tá certo? Eu vou circular, porque eles pedem para a gente escrever aqui, ó. A gente circula e depois copia aqui. Ok? Vamos observar os quadrinhos. Neste primeiro aqui, tem um relógio digital que está marcando sete horas. Então, sete é número. Então, vamos circular. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui tem... Olha o número da escola. O número da escola, ó. Cento e oitenta e nove. Vamos circular? E a placa do carro? Zero, um, quatro, três. Olha só. Aqui não tem número. E aqui tem número? Tem na fala da amiga, da amiga de Amélia. Olha só. Nossa quarta. A aula será de música? Então, vamos circular o quarta aqui, ó. O quatro com o azinho. Continuando. Aqui, ó, com o professor, ela fala o numeral, ó. Quero aprender a tocar estes seis. Seis instrumentos. Então, vamos marcar também. Continuando. Olha a placa do ônibus de novo. Vamos circular? Então, vamos fazer uma ligação aqui? Porque tu vai copiar duas vezes. Basta copiar uma. Pronto. Cada numeral 10, ele é usado de maneira diferente. Olha aqui, no relógio, foi usado para informar as horas. Aqui, ó, para identificação da escola. Aqui também, ó, a placa é um número que identifica o ônibus, né? O veículo. Nesta daqui, quarta, quarta, significa ordem, porque já teve a primeira, a segunda, a terceira. Então, a quarta aula indica ordem. Quando a amiga da Amélia fala seis instrumentos, tá relacionada com quantidade, tá certo? Cada numeral é usado no dia a dia e cada um tem uma utilização, implica em alguma coisa. Agora, depois de circular, certo? Copia aqui, ó, os numerais. Não precisa copiar a placa do ônibus duas vezes. Também não vai dar, só tem cinco linhas. Ok? Ok? Ja, ja, ja. Não precisa copiar a placa do ônibus duas vezes.